Chuap! Olha aqui, não é pra me gambar não, hein galera? Mas colorista comigo. Ou beijo sapo ou aguenta as consequências. Manda, Pedrão. Calma, Mocotó, você deixou o moleque sozinho lá no mato. Ele não sabe nem o caminho de volta, cara. É. Machucou a mão do garoto, Mocotó. Deixou ele sozinho, perdido no mato. E agora, Mocotó? Qual vai ser a próxima covardia? Calma, calma, fica frio. Cala a sua boquinha porque você não conhece a tradição disso aqui. É. Covardia! Ei, tá louco? Olha, Léo. Vai apoiar a covardia agora? Meu irmão, não quero briga na minha cabana não, valeu? Você devia ter se metido quando ele tava maltratando o garoto. Em vez de querer ficar bancando o bonzinho agora. Qual é? Você tá zoando com a minha cara, é isso? Tô! Será que você não percebeu? Você tá defendendo um creote! Ei, creote! Vem cá! Ei, o que é isso? Calma aí! Calma, calma, calma! Posso saber o que tá acontecendo aqui? Mocotó, você machucou a mão do menino. Tô na liagem, eu peguei só na perna, eu não peguei na mão. Ele pediu pra você pagar? Pediu, Rão. Mas você sabe como é colunista, eu achei que ele tava de caô... Que caô? Caô o quê? Isso é abuso de autoridade, Mocotó! Olha aqui, moleque. Pelo que você tá demonstrando, você não tá preparado pra ser monitor coisíssima nenhuma. Que isso, Calma? Eu vi aqui a colônia mais de cinco anos, eu entendo tudo disso. Mesmo assim, você ainda não descobriu qual é a diferença entre uma colônia de férias e um campo de concentração. Olha, dona Jasmine, desculpa, eu sei que ele exagerou. Mas houve uma votação e ele fez o que a maioria determinou. É, isso é verdade, Jasmine. Nós todos somos responsáveis. Pois então vocês votaram errado, votaram errado! Mas a responsabilidade era toda sua, Mocotó. Você era o monitor da turma, pelo menos por enquanto. Vocês que são monitores têm que prestar mais atenção a esses trotes ou rituais de iniciação, ou sei lá como é que vocês chamam isso? Cada um tem um limite. A gente já conversou sobre isso. Um colunista é diferente do outro. Vocês não podem obrigar todo mundo a fazer sempre as mesmas coisas. Mocotó, monitor não é um ditador, não é um tirano. Lógico, tá certo. Vocês têm razão. Eu queria ouvir isso do Mocotó. Olha, desculpa. Eu acho que eu me empolguei um pouco, sei lá, eu viajei. Não vai acontecer mais. Foi mal, tá? Quero só ver, Mocotó. Vou ficar ligado em você, hein, cara. Eu nem sei porque eu tô dando uma chegou na chance pra esse garoto. Mas se repetir de novo, escreve o que eu vou te falar. Você vai perder a monitoria e tá arriscado de ser expulso da coluna, tá claro? Tá claro, Mocotó? Tá claro. É só. Mano. Você vai almoçar agora? Não. Eu tenho que providençar todo o material pra gincana. Tava tanto precisando de uma companhia pro almoço. Ai, Chael. Eu adoraria. Não vai dar. Quem sabe a gente não janta juntos. Pessoal, vamos comer devagar, né? Sai! Sai! Pode pegar a calma aí. Ih! Dá, sai pra lá, ô sinusite! Cara, essa música tá um arraso, hein? Tá gostosa a pata. Eu tô até economizando a minha. Silvio, não vai comer não? Essa tá uma delícia. Ah, se tu não quiser me dá, hein? Oh, oh! Entra na fila. Pode ficar. Opa! Eu pedi primeiro, vem cá. Eu quero ir embora desse lugar. Aí, Silvio. Eu queria pedir desculpa por ter votado contra você. Eu não queria que você se machucasse. Também, cara. Pô, mas você devia ter beijado o sapo, né? O Mocotó não vai largar do seu pé enquanto você não beijar, tá? A gente tinha que dar um pau nele. Que isso, moleque, tá maluco? O Mocotó é muito maior que a gente. É, além do mais, ele não me fez nada. Se você beijasse o sapo, acabava com o problema, Silvio. É mesmo. Eu e o Luca beijamos e estamos aí, ó. Na maior.